Pai, esquece pai, aí é o seguinte, ela foi lá no camarim lá, tira a foto lá, viado, ele vem embora pai, esquece. E foi da hora, foi da hora. Móis chave pai, ela me mamou em pé. Era pra isso que você queria, né? Tocou, gordinho. E é uma pessoa que falou assim, mano, preciso falar com esse cara agora. Agora que eu tô estourado também, eu posso colar, né? Esquece. E aí? E aí, Kevin? Cadê o Midi? Tá no banheiro. Dando uma cagada foda? Não, foi mijar, sente aí pai. É o cheiro de maconha lá na... É tabaco. De tabaco, né? Tá o cheiro de maconha lá na... Nós tá aqui há três horas falando que é tabaco. Mói cheiro de tabaco. Estamos aqui com o Kevin, Kevin. Quantos anos de carreira, Kevin? Pô, fala... Acho que o Kevin deve ter uns oito anos de carreira. Estourado, Kevin? Estourado, pai. Estouradão! Nossa Deus. Muito! Moleque sempre lança o zite aí na pista. Só tabaco. Esquece, pai. Esquece, pai. Esquece. Macho, macho. É que ele falou... O macho é o macho. Ele falou certo. Macho, macho. Os tiozinhos falando, cara. Lá do aeroporto, cara. Ele falou, não, eu te vi, ó. Não pode ir pra lá, viado. Falei, ó, tem até outros públicos, pai. Tem. Você é louco, esquece, pai. Até o da Cunha tava aqui, filho. Tá tonto. Você é tio? Tá tonto. Os caras começam a discutir. Você é tio da Cunha? Assisti, da Cunha. Mas eu vou falar de outros... Vocês já deram muito rolê junto, Rian? Já deram alguns. Históricos. Já levei o gol pro Bololô. Uma vez ele chegou lá, eu já vi todo mundo pelado. Já falou, nossa, Cunha tá comendo aqui, né, Kevin? Você lembra? Caralho, viado. Eu tinha acabado de estourar. Não, se liga. Eu tinha acabado de estourar. Eu nunca tinha visto aquilo, pai. Ô, cachorro. Ô, tinha acabado, pai. Aquela maravilha, aquela coisa boa. Não, não, é tipo... Pá, peitão, silicone. Eu não tinha visto ainda. Tipo, tá ligado, viado? Aí o Kevin falou, Cola aqui. Colei, cuzão. Na hora que eu cheguei no bagulho, viado. Muita mulher, louco. Esquece. O bicho é um de enroladuras andando no meio de todo mundo. Esquece. Não, não fala isso não, velho. Já foi, já, cinco anos atrás. E o homem, e o homem, e o homem? É seu parceiro, né? Esquece. Sério? Que ele mandou ali? Caralho, agora você roncou. Você roncou agora. Deixa eu ver. Eu roncou pra emoção. Não, você roncou, tipo, muito. Eu gosto muito, mano. Seu coração fez como? Essa hora? Esquece. Até o coração fez. Esquece. Até o coração fez. Esquece. Como que é, viado? Por você, viado? Neymar, Neymar, é o Neymar, viado. Neymar, você sempre... Porque você tá do lado do cara. Você tem um cara tatuado, viado. Caralho, viado. É o Groot, esse. Groot. Eu sou o Groot. Isso aqui faz o quê? Eu sou o Groot. É isso que ele faz. Faz nada, você tá louco. Ele é logo ele que deu. O Ian ficou mal chateado. Ah, não foi nada. Ele só dá oi. Eu sou o Groot. Ele só fica assim. Eu sou o Groot. É. Nossa, ainda bem que é seu mesmo. Olha aí. Olha a merda que você fez. Ele não tá nem aí. Quem? Quem? Olha lá. Não sabia o que tá acontecendo. Olha o que você fez. Adelane, só fala de putaria. Deus me livre. O que eu fiz? Ah... Quero nem saber. Deixa eu ver. Ah, mano. Só colar, velho. Deixa eu ver. Só colar. Bão loucada, mano. Já ganhou o presente, já estragou. Salve, rapaziada. Sou fã de todos vocês. Aí, Kevin. Fala pra nós como que tu conheceu a Adelane. Manda um salve pro meu amigo Jamal. Pô, quando eu cheguei nela assim e falei... Pô, gata. Você é diferenciado, hein, mano. Você tem um brilho, mano. E foi, né, tio gato? O que você acha de você ir lá numa somarola fazer um treino? Fazer um projetinho. O cara tava brincando aqui. Tem um cara imitando o Toguro e o outro tá brincando com o Caim. Fala ver um projetinho, pô. O motor, viado? Tá vendo o motor? O projetinho não conta nada. Já é foda. Já pegou a Anã? Já! Caralho, sério. Sério, eu juro pela minha vida, pai. Como é que foi? Não, não, não. Não desconfia de nada vocês falam. Fui lá em Curitiba, lá, pai. Você fez aquela... Não, pai, foi fazer um show lá, tá ligado? Eu fui fazer um show lá, tá ligado, cuzão? Aí, pai, tô cantando, tô vendo a Anãzinha como mó gostosa, pai. Era pra isso que você queria, né? Concô, gordinho. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Obrigado.